De um Deus feito homem, vem-nos trazer a paz, vem-nos trazer a esperança desta paz, que o mundo tanto deseja, que o mundo tanto chora, mas que sabe que alcançará pela doação e entrega da vida aos outros. Não precisamos de mais nada, sejamos vida na vida dos outros e em nós e à nossa volta nascerá a paz. Esta paz que nos vem da força, da ressurreição de Jesus. Todos nós acreditamos e porque acreditamos estamos dispostos a ter ir, a ir até este final da vida que Jesus nos traz da sua ressurreição na vida eterna. E damos esta mensagem que certamente o mundo se transformará, a começar no coração de cada um de nós e estendendo-se ao coração de todos. Por isso, damos graças a Deus por todo este empenho na construção da paz, por este grupo de esperança jovem, que continua a acreditar, dando as mãos, construindo também em grupo esta paz, realizando esta noite com toda a dedicação e entrega e amor. E que por aqui também seja o renascer para tantas outras ações em missão, tal como o refletimos ao longo desta Via Sacra. É esta a nossa missão, estender a fé ao mundo inteiro, vivermos esta paz que nos vem da ressurreição do Senhor. Benhaja a todos que com o grupo de esperança jovem deram também de si nesta noite, para que este momento fosse construído nesta paz. todos os que colaboram com o grupo de esperança jovem. O precioso auxílio também das entidades locais, da nossa autarquia, a acoleração da montagem deste som e imagem, que nos faz poder contemplar com os nossos olhos a realidade da vida que Jesus Cristo nos trouxe. E a sua volta também das comunidades aqui da Póvoa de Varzim, colaboraram e continuam de mãos dadas a crescer na fé. A todos nós que o Senhor nos dê esta sua paz.